A Prefeitura de Campinas negocia uma parceria com a empresa Aeroportos Brasil para a reforma do centro de convivência. O teatro está fechado desde 2011 por causa de problemas de infraestrutura. Por enquanto não existe uma estimativa de valor necessário para restaurar o centro de convivência. Para chegar a um orçamento, a Prefeitura vai realizar um processo de licitação que vai selecionar a empresa que será responsável pelo laudo técnico do teatro. O documento vai apontar todas as mudanças necessárias em estrutura, parte elétrica e hidráulica. A partir do laudo é que nós vamos ter realmente aí uma segurança em relação a números, orçamentos que vão ser feitos pela Secretaria de Infraestrutura. Nossa equipe teve acesso ao interior do teatro e pôde constatar o tamanho do problema. Por todos os lados é possível encontrar pontos com infiltração e fios expostos. A estrutura do teto foi deteriorada pelo tempo. Na manhã de hoje, alguns técnicos da Secretaria de Infraestrutura estiveram na unidade e já iniciaram uma pré-vistoria. A Secretaria espera que o laudo técnico fique pronto dentro de um mês para que seja firmada a participação da Aeroportos Brasil na reforma. Ainda não existe um prazo definido para a finalização da obra e reabertura do espaço. O Centro de Convivência está fechado ao público desde dezembro de 2011. Com a reforma, a população vai voltar a ter em Campinas mais um teatro público à disposição. E a Secretaria de Cultura espera que as parcerias não parem por aqui. Nós queremos trazer a cidade de Campinas como um todo para salvar seu teatro. Nós queremos o envolvimento de toda a cidade de Campinas porque o Centro de Convivência é um patrimônio. A Orquestra Sinfônica também vai receber um patrocínio de um milhão de reais para este ano. O dinheiro vai ser usado para o pagamento de várias despesas, como por exemplo a participação de solistas e roupas dos integrantes. As melhorias já serão colocadas em prática no mês que vem, quando a orquestra reinicia o ciclo de apresentações. Em Campinas serão 36. Já estão previstas também a presença dos músicos nas 18 cidades da região metropolitana de Campinas. O trânsito deve ficar prejudicado amanhã em boa parte do dia na região do viaduto Miguel Vicente Cury, em Campinas. A Indec vai interditar a via que dá acesso à Avenida Doutor Moraes Salles. O bloqueio será feito entre as nove da manhã e quatro da tarde para execução de serviços na rede de água. Uma audiência pública começou agora há pouco em Valinhos para tratar da ampliação do anel viário Magalhães Teixeira, que liga o município à cidade de Campinas. Com a reunião, os moradores têm a chance de conhecer e discutir o projeto que atualmente está na fase de licenciamento ambiental. As obras de prolongamento do anel viário José Roberto Magalhães Teixeira dependem da aprovação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A CETESB está analisando o estudo de impacto ambiental que a concessionária Rota das Bandeiras elaborou. Ele é necessário para análise da viabilidade de construção de empreendimentos ou atividades consideradas potencial causadoras de degradação do meio ambiente. A audiência pública de hoje faz parte do processo de obtenção do EIA-RIMA. Falta agora a CETESB emitir a licença prévia. Existem etapas a serem cumpridas para a obtenção dessa licença. Uma das etapas é essa que nós estamos fazendo hoje aqui, levando conhecimento para a sociedade como um todo do que é o empreendimento. Após a obtenção da licença prévia cedida pela CETESB, a gente vai cumprir lá umas condicionantes que são estabelecidas para obtermos a licença de implantação e então darmos início à obra de imediato. O prolongamento do anel viário vai ter 9,5 km e vai ser dividido em duas etapas. A primeira liga a rodovia Anhanguera Bandeirantes. A outra vai fazer ligação com a rodovia Miguel Melhado Campos e vai servir de opção de acesso ao aeroporto de Viracopos. A extensão vai auxiliar no trânsito da região. O investimento será de cerca de 210 milhões de reais. As obras foram adiadas e ainda não tem prazo para começar. Na quinta-feira, uma nova audiência pública está marcada para acontecer na Prefeitura de Campinas. E olha, cresce a cada ano o número de pessoas que perdem a carteira de habilitação no Brasil. Só que em Campinas, 10 motoristas têm o direito de dirigir suspenso por mês. Alta velocidade e falta de concentração são as principais causas de infrações. Em 2011, foram aplicadas mais de 489 mil multas de trânsito em Campinas. Quantidade quase 15% maior que a registrada em 2010. 68,27% das notificações vieram de radares espalhados pela cidade. Os dados de 2012 ainda não foram divulgados pela Indec. Mas informações do DETRAN mostram que de janeiro a outubro do ano passado, por dia, cerca de 100 carteiras de habilitação foram tiradas de circulação em Campinas. Para o secretário de transportes da cidade, a situação demonstra o desrespeito no trânsito. É muito alto o número de infrações de multas. As pessoas ainda precisam se educar, se policiar no uso do seu transporte individual relativamente ao resto da sociedade. Um caso grave de infração foi o de um motorista autuado 19 vezes por excesso de velocidade, num período de dois dias. As ocorrências foram registradas em 20 e 21 de novembro do ano passado, por um carro com placa de Hortolândia. Na tentativa de conseguir novamente a permissão para dirigir, cada vez mais gente procura os centros de formação de condutores para fazer a reciclagem. Segundo a Comissão de Trânsito da Organização dos Advogados do Brasil de Campinas, desde o início do segundo semestre do ano passado, em média, 200 pessoas se matriculam por mês em um dos 15 centros que existem em Campinas. O maior índice de suspensão de habilitação deve-se ao fato do excesso de velocidade dos condutores. Também pelo excesso de número de radares que tem não só em Campinas, mas como no Brasil, isso torna-se uma coisa traumática para o condutor. A cidade tem hoje 100 radares. Metade deles funciona em pontos fixos, os outros em esquema de rodízio. Ao todo, 300 pontos do município são monitorados. Para o presidente da comissão, o número de suspensões poderia ser bem menor, se as velocidades impostas pelos radares fossem revistas. Em muitos lugares, você observa que existem radares com velocidades muito baixas. Então, nós achamos até que é incompatível com aquele local. Um projeto em andamento na Secretaria de Transportes pretende diminuir em 20% a quantidade de radares em Campinas. Nós estamos, nesse momento, procedendo a um estudo rigoroso de quais os pontos, quais as necessidades novas e quais as reduções que nós podemos fazer. Daqui a pouco, uma boa notícia para quem vai aproveitar o período de carnaval para fazer churrasco. O preço da carne está mais baixo aqui na nossa região.